Música Olá galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, confira agora a programação de lives Preste terça-feira dia 31 de agosto, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários galera e também Se você é novo aqui já se inscreva-se, para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje e às 13 horas no Youtube A Super Life com Bruna Fulô galera, Festival Pérola Negra, rola no Youtube às 13 horas E ainda, você também não pode perder no Multishow galera, às 20 horas Com a Ivete Sangalo galera e também as participações da Simone Simaria e também o Tayroni Muito mais, você não pode perder no Multishow às 20 horas TVZ E ainda, a Super Life da Terça do Modão com Beluco, você também não pode perder A partir das 20 horas e 30 galera, não esqueça que eu vou deixar o link aqui na descrição Você vai curtir a Super Life do Beluco às 20 horas e 30 Então é isso galera, essas são as principais lives de hoje Terça-feira dia 31 de agosto de 2021, se faltou alguma live Mas é claro que você pode deixar nos comentários Com o nome do Artista que é para todo mundo ficar sabendo Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo galera Até o próximo vídeo E 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 até o próximo vídeo